Tópicos a abordar. 1. Separar o trigo do joio, o que devo saber antes de procurar informação. 2. Procurar e descobrir informação académica. 2.1. Livres em papel e eletrónicos. 2.2. Artigos de revistas, papéis de conferência e teses. Pesquisa por assunto. Encontrar a agulha no palheiro ou dicas para localizar informação. 2.3. O portal das bibliotecas da UA. Bibliotecas Universidade de Aveiro, 2013. Tópicos a abordar. 3. Sobre o lombro dos gigantes, o bom uso da informação. 3.1. Evitar o plágio. 3.2. Citação e referência bibliográfica. 3.3. Gestores de referências bibliográficas. Endnote, Endnoteweb, Mendeley, Zutero. 4. As Bibliotecas da Lua, Espaços e Serviços. Bibliotecas Universidade de Aveiro, 2013.